Fridense, bora dançar Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando pra tecinha Porque são magista, pop, meu nariz binadinho, não me rele, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos pedigree, coleira cara, meu perfume cara, te suparo, nos vira lata Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós tapando o rabo, eles latem o au Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós abano o rabo, eles latem o au Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas vinhais Cadê a linha número um, é a famosa, diz ele suportável e nada extrava, essa minha BFF Cadê a linha número dois, é a Britney, bitch Ela é mandraga, nunca dá pra dar Essa é a budinha, a número três Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata, de quatro ela vem Essa aí tá ali, come quieto, come bem Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós tapando o rabo, eles latem o au Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós abano o rabo, eles latem o au Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós tapando o rabo, eles latem o au Eu e minha cachorra, au au, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala do pastel, ao quando nós tapando o rabo, eles latem o au Tchau, tchau